Declaração de todos os portavoz Centro Integrado de Gestão Crise Rui Maria de Araújo e a Centro Convenções de Ili sexta semana. Rui Araújo até tem cidadão Ruanulo Resinida, composto-se positivo, sanulo-resin-hito, não é provável para a covid-19, maioria é idade jovem, não imunidade de IAC. Rui Araújo até tem cidadão Ruanulo Resinida, portanto confirmado 9-17, o provável 9-8, o que está acontecendo agora é isolamento em Veracruz, o que está acontecendo agora é confirmado que é cidadão Rui Maria de Araújo e a Centro de Ili sexta semana. Caso Rui Araújo agora é positivo ou provável, caso sirene conaba jovem estudante sire, husi 60 anos maicraic. Se itarê de dia, não significa caso sirene conaba emmanebe, imunidade nebe dia, probabilidade atu sire atu tama iha fase ida graven e ida, não é fo tempo baita atu prepara. Importante, mas caso sirene labele saiba liur, ho dibá hadá et moras ne, iha uma cain e laran, ou iha comunidade ne laran nebe, emma katuas sesenta anos baleten, ho emma nebe sofre mora selug ne, barak tepteves. Tambai denem haka, distanciamento social ne importante. Ema ho idade sesenta anos baleten sa tan se iha mora selug ruma, la lika sai husi uma. Joven sire, adulto siremos, la lika sai husi uma, para balori fale moras ne, husi liur, ma idade fale, ba sirenia inan ho aman avô, katuas siri humalaran. Relaciona ro público ne preocupaçãn conaba identidade russi paciente covid-19 e a Timor-Leste, portavô centro integrado gestão crise considera público la precisa hatene tan batem que respeita privacidade pessoal. Centro, centro, la hozato identifica emma sesema positivo, sesema negativo. Hanessan hatete bebeikona, ita importante macatene se total positivo ira, ni espalha onere ir a comunidade que se idauco, ni ralo onere transmissão local que se idauco, idane maco importante. Se magatu retan ka se magla retan ne, emma ir direito ba privacidade agora. Ita labela boke, idane. Daudaune Timor-Leste resista ona caso confirmado ba covid-19 hamutu xa nuluresinualu provável na inhat recupera ida. No suspeito na in sanuluresincia maxi heen resultado teste husi total suspeito atusrua tolu nuluresinnen. Enquanto caso confirmado hidakne na in sanuluresinnen mai husi hotel katuas na inida husi hotel timming. Ba caso provável na inrua husi hotel katuas na inida husi hotel fortuna. No i da selu husi hotel novo horizonte. Sidalia Fatima Jaime dos Santos Jemen.